Se você está em busca de uma oportunidade de graduação à distância, esse vídeo é pra você. No vídeo de hoje eu vou te mostrar as vagas abertas agora pela UNB pra um modelo de educação EAD com muita, mas muita qualidade pra você que está afim de se graduar sem gastar nenhum centavo e ainda com a qualidade de ensino da Universidade de Brasília. Bora lá conferir mais detalhes pra você já correr e aproveitar uma dessas mais de mil vagas que estão abertas agora. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Ré, é o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui, vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui, com tudo que você precisa pra se capacitar, aprender muita coisa nova e ainda turbinar o seu currículo sem gastar nenhum centavo e sem ter que sair da sua casa. Então, meus amigos, no vídeo de hoje eu vim trazer as oportunidades de graduação da UNB. A UNB está com o edital aberto agora pra cursos de graduação no modelo EAD, tá? Com polos de apoio presenciais aí em diversos estados do país que podem ser uma boa pra você. No total, são 1.027 vagas pra graduação, licenciatura em diferentes cursos, como artes visuais, literatura, geografia, letras, música e pedagogia. Eles oferecem duas diferentes modalidades de ingresso, em uma delas você usa notas do Enem, em qualquer prova que você tenha feito de 2013 até 2022, uma faixa temporal bem ampla, ou, a segunda modalidade, você vai pegar as suas notas do ensino médio e isso que vai te classificar. As inscrições ficam disponíveis até o dia 14 de abril, e a única coisa que você vai pagar ao longo de toda a sua graduação nesse processo específico é uma taxa de R$58,00 pra poder participar do processo eletivo. Depois disso, você não paga mais nada, nem pra poder cursar a sua graduação, nem pela certificação no final, e ainda com a qualidade e o renome da UNB. Então, bora lá logo conferir detalhes do site, do edital, como é que faz pra se inscrever, detalhes dos cursos e das vagas, pra você já não perder tempo e garantir que uma das vagas vai ser sua. Já adianto pra vocês que o link pra acessar o site vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Bora lá conferir. E, gente, é muito, mas muito bacana, ó. Todos esses cursos aqui estão com vagas abertas. Temos artes visuais, geografia, letras, músicas e pedagogia também. E aqui temos detalhes dos editais, detalhes também de como é que vocês podem se inscrever. Vou mostrar pra vocês tudinho, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no edital de abertura. Já adianto que tem uma opção também do edital em libras, que é bem legal. Pronto, galera. Aqui tá o edital. O sistema Universidade Aberta do Brasil, em parceria com a UNB, proveu vagas em cursos de licenciatura na modalidade Educação à Distância. Muito bacana. E o sistema de Universidade Aberta do Brasil conta justamente com a participação de diversos estados e municípios, que vão ser os polos de apoio presenciais pra esses atendimentos de alunos, pras pessoas de outros estados conseguirem, ainda assim, participar desse tipo de curso pela UNB. Então, pra você participar, você tem que ter concluído já o ensino médio. E eles já falam aqui que o objetivo deles é ampliar e interiorizar o acesso ao ensino público gratuito e de qualidade, tá? No Brasil. Além de incentivar a formação de professores, uma vez que os cursos são de licenciatura, tá? E aí, galerinha, temos duas modalidades de ingresso, tanto usando a sua nota do Enem nos últimos 10 anos, ou seja, um Enem que tenha sido feito entre 2013 e 2022, como também as médias de notas obtidas no ensino médio. Então, é bem bacana porque você tem essas possibilidades aí, utilizando nota do Enem ou sem utilizar também, tá? Pra se inscrever é muito tranquilo, é que pelo site, você faz tranquilamente direto ali pelo próprio site da Sebrasp, sem problema nenhum. A única coisa que você vai pagar ao longo de todo esse processo é uma taxa de inscrição pra participar do processo seletivo no valor de R$58, tá? Depois disso, você não vai pagar mais nada aí pra poder ter o seu curso de graduação pela Universidade de Brasília, que é uma das melhores do país. Eles oferecem diversos tipos de cotas e também tem como você pedir isenção daquela taxa, tá? E aí, vamos aqui pra avaliação dos candidatos, como é que vai ser o processo seletivo. Se você for usar a sua nota do Enem, eles colocam aqui diferentes tipos de pesos, tá? Pra redação e pras diferentes disciplinas que são cobradas aqui no Enem. Então, tem aqui direitinho os cálculos também de como é que vai ser, o peso e tudo mais. Já se você for usar pela modalidade das notas do ensino médio, eles vão calcular da seguinte forma aqui também as médias, tá? Então, tem todos os detalhes aqui de como é que faz pra você fazer o cálculo e conseguir colocar as suas notas. Depois, o que vai acontecer é uma análise da documentação, tá? Bem bacana e é justamente isso que é um dos pontos mais legais porque não tem nenhum tipo de vestibular pra poder você ingressar, tá? Então, é isso, tá, galera? Recomendo que vocês leiam aqui o edital com calma, em especial, todos esses detalhezinhos pra saber direitinho como é que faz pra se inscrever, se você for usar a nota do Enem ou se você for usar aqui as notas do ensino médio e não tem nenhum problema. E vamos aqui, então, pra parte de vagas, tá? Aqui embaixo você tem um quadro de vagas com todas as vagas que tem. Pra cada um dos cursos e pra cada um dos polos também. Então, tem polos aqui no Acre, tem polos em São Paulo, tem polo na Bahia também. Muito bacana. Tem polo também em Brasília, em Goiás, tem polo em Tocantins, tem em Minas Gerais, tem em Santa Catarina, tem em lugares do Brasil todo, tá, galera? Então, são oportunidades bem legais, em especial, porque eles colocam vários lugares do interior mesmo que não teriam acesso a esse tipo de vaga. E vocês podem ver aqui, ó, que pra cada polo desse tem muitas, mas muitas vagas também. Então, artes visuais, somando aqui todas, dá uma quantidade legal de vagas. Geografia aqui também, somando, você consegue um número legal de vagas. Letras, música e pedagogia. E também é bacana que o pessoal do Enem não concorre com quem vai entrar com as notas do ensino médio, tá? São vagas separadas. Então, essa tabelinha aqui em específico é pras notas do Enem e essa tabelinha aqui são pras notas do ensino médio. Você não concorre com aquelas outras 15 vagas de quem tava tentando entrar usando o Enem, tá? Então, é isso. Muito, mas muito bacana. Aqui tem detalhes aqui do cronograma previsto, com todas as datas, tá? Pra você fazer todas essas atividades aqui também. E as datas também, inclusive, pra divulgação aí dos resultados finais. Aqui no final, no Anexo Test, tem detalhes das conversões de notas. Deem uma olhada, deem uma lida boa pra conseguir saber direitinho. E aí, galerinha, pra poder se inscrever, é muito tranquilo. Basta clicar aqui, ó, em fazer a inscrição, nesse site do Sebrasp. Aí, se você não tiver um cadastro ainda aqui no site do Sebrasp, você clica em não tem um cadastro. Se você já tiver, basta entrar aqui, logar e pronto. Você já consegue fazer a sua inscrição, sem problema nenhum. Muito, mas muito bacana, galera. Uma oportunidade sem vestibular pra você ingressar em uma das melhores universidades do país, em um curso de graduação, no modelo à distância, e ainda com polos de apoio em diversas cidades, tá? Aproveitem, corram pra se inscrever. Então, foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de fazer uma graduação ofertada pelo ANB, já deixa seu joinha aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Se você conhece alguém que também vai se interessar por essa possibilidade, que não sabia que existiam essas vagas à distância, já manda esse vídeo pra pessoa, que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber. E, além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Estamos aí rumo aos 300 mil inscritos. Então, por hoje foi isso. Eu espero vocês amanhã no próximo vídeo. Lembrando que os comentários estão sempre abertos para sugestões e temas que vocês queiram ver aí nos próximos vídeos. Até mais!